fala pessoal j santos eu já estou aqui pessoal treinando a câmara que a futura geração da serigrafia pessoal galera eu fiz aqui uma camisa não é pra mim para minha esposa e também o de alguns irmãos meus pais então faltou dele ele perguntou papai cadê a minha camisa então ele mesmo vai estampar tá completou agora pouco até poucos dias quatro anos de idade aí eu vou usar para ele mesmo eu vou ajudar no caso nem está para a própria camisa eu tô com a tinta base água tá tinta não tóxica é base água o hidromix preto da fremplast então eu vou usar que o carrossel eu tava eu já configurei aqui o carrossel pessoal para estampar sacolas estava no último vídeo está aqui eu estampei camisas eu já configurei aqui para estampar sacolas e vou aproveitar para fazer a camisa dele tá no carrossel mesmo aí configurado para sacolas vai ser possível estampar a camisa camisa sendo estampa de uma cor só tá bom vamos lá aqui ó primeiro eu vou vestir aqui a camisa tá deixa aqui a camisa no carrossel e vai ficar para ajustar aqui a cola para ficar na altura altura boa eu venho aqui com a tela ó depois eu vou vestir aqui ó e aí eu vou vestir aqui ó vai ficar isso aqui ó e você vem você vai subir aqui no banquinho Olha para o banco Olha para o banco Sobe Fica bem no meio Cuidado Pessoal, o carrossel Deixa eu só girar aqui Para poder configurar ele Para estampar sacola Eu coloquei umas travas E aí quando eu deixo aqui A tela trava no berço Cada berço tem uma trava Quando eu desço aqui Ela trava, tá bom? Importante para poder estampar sacolas Para as estampas ficarem Padronizadas Ficarem na mesma altura Na mesma largura centralizada Igual essa aqui Vamos lá Quem é que vai estampar a camisa do menino? Quem é que vai estampar? É a tua, amor Vamos lá Tinta preta Vamos colocar aqui um pouquinho Aqui Aproximo mais aqui, por favor Pode ir mais perto Vai colocar aqui Aqui, né? Vai ser só uma mesmo, tá pessoal? Colocar só um pouquinho É porque vai ser apenas uma, né? A camisa do Camisa do Guigui, né papai? Sim Você tá feliz, amor? Sim Você tá muito feliz? É, pai Ele tava muito ansioso, pessoal Ele tava muito ansioso pra A gente fazer essa camisa dele Eu falei que ia Eu falei que ele queria estampar Vamos lá Vamos lá, Guilherme Vamos descer aqui até ela Ó, primeiro Segura aqui Um rodo com o papai Ó, duas mãos Isso A gente vai cobrir aqui Vamos lá, Guilherme Primeiro a gente vai cobrir aqui De forma leve Tá? Só pra dar uma cobertura Isso Peraí, puxar um pouco mais Pronto Agora segura, Guilherme Segura Faz duas mãos Faz duas Isso Vamos travar aqui Peraí Deixa eu encaixar aqui Pra poder ela travar Pronto Com força, viu, Guilherme? Vai, puxa o rodo Puxa Isso, amor De novo, peraí Vai, puxa Mais uma vez Eita, Guilherme Tá bom Vamos ver como ficou Agora eu cubro aqui Pode pegar na camisa Papai, tira a camisa, tá? Eu vou deixar o tamar aqui Uau, amor Mostra aqui do lado, por favor Olha aí, galera Primeira camisa do Guilherme fez Perfeita, amor Não ficou? Você gostou? Agora a gente vai secar Secar Senhora, deixa eu Deixa eu pegar aqui meu soprador Ó Eu vou secar E já mostro pra vocês Ele vestido, tá? Ó Pronto, pessoal Já sequei Vamos tirar aqui a camisa, tá, Guilherme? Tá, papai Ó Ficou a marca Ficou a marca, né, pai? Sim, olha É um tecido fino, pessoal Ó Tinta base água Ó, ficou legal Blusinha do Guilherme Ó Show Vamos ver como é que vai ficar no Guilherme Show de bola, né, amor? Valeu, mamãe E aí pede pro pessoal dar um joinha Pessoal, deixa o joinha no meu vídeo, vai Fala Pessoal, deixa o joinha no meu vídeo Mais um like Mais um like Como é que faz o like? Valeu, pessoal Bom, tá a camisa do Guilherme E todo mundo agora com a sua blusinha da Jotamac Então é isso Valeu, pessoal Um vídeozinho no seu março Pra demonstrar, né Nem pegar gosto, né Quando tiver na idade Fazer Trabalhar também com serigrafia, né Se for da vontade dele Beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal Obrigado você que deixou o joinha Se não é inscrito, se inscreve, tá bom? Pra ajudar Tchau, tchau